Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Bem, bem raro, bem, bem raro. O Storm, salve! Eu careca não, cara. Eu tenho cabelo, tá ligado? Esponja Gamer, metralha e estrelinha. Não, não sou não, cara. É, tem cabelo. Cabelo tá crescendo pra dentro da cabelo. Só pode. Não, é assim. Ih, a estrela é uma... Vai cagar, mano. Olha essa aqui, viado, mano. Depois que você bate no cara dele, você é ruim ainda, mano. Só se for pro cabelo interno, como é que fala? É, tá crescendo a barba aí daqui agora. Nerds How, aí sim. Tamo junto, Levi, bora Ark, vamos jogar Roblox. O pessoal tá no Roblox também, cara. Roblox aí, já jogaram? Já. Eu vejo meu filho jogando. Nossa, eu tô risada, cara. Meu filho se diverte. Ah, que é jogo de criança. Ah, mas às vezes pra desestressar é bom, né, velho? Ah. Olha lá, dancinha, dancinha dos inimigos. Todo mundo esperando só pra matar a Nóia lá. Agora tá na roça. Eu vou ficar bem aqui no cantinho, já vou meter o sarrafo nele. Vai mesmo. Já se ferrou, olha lá. Caramba, velho. Isso. Ah, é pra roubar os pontos da bandeira, essas coisas? Descoltar a cara. Caramba, velho. Mano, morri, cara. Descoltar a habilidade. Esponja Gamer, joga Genjin. Ele é top. Genjin é o personagem. Genji? Quem que é esse aí? É o Gage. É o personagem aí, é o Maru. É o irmão, vamos lá. Vamos de Gage. Gage. Aí, só pra vocês verem que eu sou... Nossa, sério? Que bom mandar o metralho e jogar de Gage. Não, mano. Gage é ruim. Não é não? É ruim? Não. Ele é bom, só que... Eu não gosto dele não. É meio difícil. Ah, é? Então vamos com a mulherzinha então aí, ó. O pessoal tá falando aí. Joga Apocalipse Rising no Roblox. Ah, eu tinha jogado esse mapa aí. O pessoal tinha falado pra mim. Eu joguei. É um sistema bem bacana, cara. Eu vi meu filho jogando também. Ó, eu vou de... Ixi, tomei no zóio. Caraca, velho. Eu já tô acertando um robôzinho aqui, velho. O pessoal só restaurando minha vida aqui. Eu vou de boa. Por enquanto. Eu só restaurando minha vida. Eu perco a vida e assim vai indo. Eu não sei de o que é aqui. O time deles é bom, hein? Cuidado, atrás de você. Vem colando. Tem ninguém atrás da gente aqui metendo sarrafa daqui, cara. Eu já juro. Eu meto sarrafa pelas costas, pelos olhos. Que tá tudo bom, né? Carma. Caramba, eu tenho um soldado que não mata ninguém. Eu deixei o robôzinho. Eu deixei o robôzinho lá. É caos total. Que legal que o cara... De uma vez, não. Eu tô cimando aqui. Eu não vou... Eu tô mal. Tomei? Olha lá, velho. Tomei. Ô, você não arranca nada dos caras, mano. E também nós, também não arranca nada dos caras, velho. Caramba, velho. Galera, o bagulho aqui tá zinho, hein? Morada. Venham comigo. Cadê a galerinha do mal aí? Pra trás dos aqui. Ah, velho. Que desbloque, pra que modo é esse, galera? Ai, pode pra nervar, velho. Ih, foi pra nervar alguma coisa. Mano, eu tô arregaçando os caras e não morrem, mano. Tá capturado. Deixa eu ver aqui o pessoal. Leandro Araújo, traz mais vídeos de Ark. Vamos trazer, cara. Dois dragões, me ADC lá, beleza. Mivirangel, os caras tinham dragão. Deixa eu ver o que mais. O pessoal falou que não consegue me convidar, cara. Eu não sei, cara. Pra mim, dá pra convidar normal. É que, normalmente, quando convida, vai jogando Roblox, essas coisas. Meu filho que tá jogando, cara. Nossa, o tamanho do macaco, velho. Isso é louco. Não sei como o cara tá avançando pra essa batalha aí, velho. O Reaper, ele me tá matando. Eu tô batendo o Cristo. O Reaper, ele me tá matando. O Reaper, ele me tá matando. Só pô, acho que ele foi que eu mato o cara, velho. Aleluia, matei o cara. Aê, mano. Pô, é sério, cara. Isso aqui não é carros total, não. Isso aqui é o que dá mulher em vida, cara. Habilidade Suprema, carregar. Aude, eu vou jantar. Você joga... Eu mato até o E-bola lá. Mano, eu tô lutando aqui com a menininha aqui com as duas horas, cara. E ela fica sumindo pra lá e pra cá, filha da puta. Para aí. Ah, cagar, mano. Que isso, velho? É louco, velho. Ah, você tem Rocket League? Temos Rocket League também. Metrase, faz vídeos de Ark mostrando onde pegar o loot bom. Nossa, cara. Quem que tá com aquele vialto aí, cara? Nossa, não brinca não, cara. Mutou aí, mutou aí. Eu tô na... Acho que foi, mutou. Deixa eu ver aqui. O que é que mutou? Nossa, rapaz, entrou aqui com a televisão no talo aqui, cara. Mudar a câmera aqui, que a câmera tá difícil. Beleza. Mano, o bagulho aqui tá complicado, velho. Vem pra casa. Metália, manda salve para o meu colega. Fala o nome... Fala o nome dele e se chama... Como é que é? Metália, manda salve para o meu colega. Fala o nome dele. Ele se chama Pires. Então, salve para o Pires. Olá. E outro pra xícara. Olha o Alexandre Pires, né? Olha os caras dolos, rapaz. Um salve pro Pires e outro pra xícara. Mas ela não tá confiando. Manda um abraço pro xícara também. Tá ligado, velho. É bem, é ruim, é ruim, né? É isso aí, velho. É basicamente isso aí, cara. Amizade tem, mas... Não, é tipo assim. A gente perde o amigo, mas não perde a piada, que nem diz assim, né? Já, velho. É louco. Tem que perder piada, sem louco, velho. Não tô sentindo peso de nada aqui, não. Só tô sentindo que o neguinho tá tomando tiro. O neguinho tá tomando tiro aqui. Onde é que é que é que ele está fazendo, obvi? T verdi, não é bom. O cara é verde e patos, mano. Deixa eu te dar. Mano, não tem um bagulho minha, cara, não é bom. Deixa eu te dar uma arma diferente. Nossa! Chegou! Felipe Renosto, que jogo é esse? É o Overwatch, cara O cara é uma caverna, né? Deixa eu ver aqui Não, daqui a pouco eu dormi, tem que trabalhar hoje, tá ligado? Quem tá atrás de C? O Hayashi tá atrás de C? Sempre tem espaço pra mais Ai, mano, essa mulherzinha aí Ah, não, mano Tô louco, velho Tem que ganhar salva-vidas, hein? Tá bom, vamo com a robozinha aí mesmo Tô louco, velho Depois eu vou botar no modo normal aí, velho Ah, esse modo aí é o modo do Cramunhão aqui, velho Pelo amor de Deus Mano, eu nunca tinha jogado esse modo não, velho É o modo não mata... Tem que chamar esse modo aqui de modo não mata ninguém, tá ligado? O modo não morre O pessoal tá perguntando como é que joga, ou como é que baixa o Ark pelo PC, cara Pra baixar o Ark pelo PC é fácil, é só você ir na Steam lá, comprar ele Ele tava na promoção esses dias, tava por R$29 Então, vale a pena, cara Mano, essa mulherzinha incha o saco, velho Ô, mosquitinho Vem cá, velho 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 Nossa, mano, essa mulherzinha incha o saco Ela some pra lá, some pra cá Lá vem ela Vem cá, velho Ai, meu Deus do céu, mosquitinho Vem cá Vem cá, zerrou ela O filho do encramunhão Não, mano Ah, eu tô só dando ajuda e eliminação aqui, tá ligado? Vem cá, velho É modo, modo colisão isso aqui, modo sei lá que é esse É modo capirote É modo como vira Eu estou falando! Pode pranertar, Nudo! Pode pranertar, Nudo! Aaaaah! Vem do cabrunco! Sai daí, seu cabrunco! Sai da carga não! Não, não, não! Eu sou desativado! Eu sou desativado! Pode pranertar, Nudo! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Já era? Ah, galera! Tá difícil esse negócio! Pode pranertar, Nudo! Esses caras lá, mano! Pode pranertar, Nudo! Não, não! Não, não! Não, não! Já era! Nem ele que me matou! Já era, galera! Não, não, não!